Vai ficar em papai Vai ficar em papai Dá um beijinho papai Dá um beijinho papai Dá um beijinho Vai ficar em papai Vai ficar em papai Dá um beijinho papai Dá um beijinho Vai ficar em papai Vai ficar em papai dá um beijinho papai dá um beijinho dá um beijinho papai faz carinho papai dá um beijinho papai dá um beijinho